O Senado aprovou um projeto de lei que vai beneficiar os produtores rurais, em especial aqueles da agricultura familiar. A proposta trata de medidas emergenciais de apoio a essas famílias que sofreram bastante com a pandemia. E olha, para saber mais detalhes, a gente fala agora com o deputado Zé Silva, que é integrante da bancada do Agro e teve seu substitutivo aprovado pela Câmara e também no Senado. O projeto passou aí nas duas casas do Congresso Nacional e segue agora a sanção aí do presidente da República. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu gostaria que o senhor comentasse com a gente como é que esse benefício vai ser oferecido aos agricultores familiares. Conta pra gente. Bom, boa noite a todos. Bem, era uma expectativa muito grande, já que em 2020 nós aprovamos esse conjunto de medidas e foram vetadas medidas quase que integralmente. Restou uma lei, um substitutivo meu que pelo lei, que não permite que os produtores percam a condição de segurado especial. Mas os produtores poderão acessar um fomento de inclusão produtiva de R$ 2.500. Esse recurso não precisa ser retornado ao governo para implantar uma atividade produtiva. Um crédito de R$ 10.000 com juros de 0% ao ano, onde 20% desse crédito eles poderão utilizar para a manutenção familiar. E quando forem pagar, tem um rebate de R$ 300 fixo. E se a tomadora do crédito, ou uma agricultora, ou uma trabalhadora, terá o desconto de mais 20%. Um programa de apoio à comercialização seria um PAA emergencial de R$ 6.000, onde durante um ano o agricultor venderá sua produção. E esses produtos serão doados para entidades assistenciais, se for a mulher a tomadora do crédito, R$ 7.000. Renegociação de dívidas rurais destacando que todas aquelas que venceram em 2020 e em 2021, em virtude da pandemia, terão as parcelas postergadas em um ano. E aquelas de longo prazo, como o Banco da Terra, crédito do diário, essas parcelas irão para o final do contrato, sem ter nenhuma mudança nas regras pactuadas de juros, de rebate e desconto quando pagarem à vista. Vocês falaram de seguro, temos seguro importante, especialmente para a região do semiárido brasileiro, incluindo o Norte de Minas, Vado de Ectiônia, que chama Garantia Sáfara, e todos aqueles produtores rurais que tiveram o laudo da assistência técnica, no meu caso de Minas Gerais, da EMATER, que eles tiveram uma perda acima de 50%, receberem em parcela única toda o Garantia Sáfara. E é bom destacar que esse conjunto de medidas, eles vão agora para a sanção presidencial, nós esperamos que não haja vetos e que não é um assunto só de ajudar a agricultura familiar. Mas na nossa visão, esse nosso substitutivo aprovado, ele garante também o equilíbrio da macroeconomia brasileira, já que se faltar alimentos na mesa de todos nós, a inflação vai subir. Zé Silva, conta para a gente, fala um pouquinho sobre quais são os critérios aí para o produtor poder, então, solicitar o benefício. Bem, esse é um ponto fundamental. Em todos os quesitos, nós procuramos simplificar a porta de entrada. É naturalmente a agricultura familiar entrar com a declaração de aptidão. Essa declaração de aptidão, ela já mostrou que ela não está mais adequada, especialmente em tempos de pandemia. Então, esse agricultor, ele vai procurar o escritório de assistência técnica do seu município, que fará um cadastro simplificado. Esse cadastro, ele estará em sintonia com as informações da Anaté, que cuida de toda assistência técnica do governo federal no Brasil, e também com a Conab, já que tanto a Conab, a Anaté e também o Ministério da Cidadania, que pagou o auxílio emergencial. Então, nessa integração com esses bancos de dados, a nossa expectativa é que, ao procurar o escritório de assistência técnica, eles terão uma porta de entrada simplificada, porque quem conhece esse agricultor, especialmente nos grotões do Brasil, são os extensionistas rurais. Deputado, a partir de quando, então, os produtores já vão poder contar com esse fomento, com essa ajuda, um recurso tão importante, né? A nossa expectativa é que o presidente da República tenha um prazo regimental de 15 dias, e nesse período ele faça a sanção dessa lei, e espero não ser vetado nenhum dos quesitos que nós tratamos aqui. Rapidamente, portanto, a Conab, a Anaté, o Ministério da Agricultura e da Cidadania terão um prazo rápido também de regulamentação, terão que fazer um decreto de regulamentação, mas a nossa expectativa é que, até o final do mês de setembro, esses agricultores possam acessar esses benefícios, e coincidindo, inclusive, com o início do plantio da próxima safra, já que são mais de 4 milhões de agricultores que estão inseridos nesta categoria de agricultura familiar. E lembrando que, com a pandemia, a questão da pobreza no campo, ela se intensificou. Segundo dados do próprio governo, desses bancos de dados que nós utilizamos, já são mais de 13,2 milhões de pessoas que estão abaixo da linha de pobreza no campo, no meio rural brasileiro. Complicado, né, deputado? Bom, quero agradecer demais a sua presença aqui no AgroNoite, obrigada pelos seus esclarecimentos, e até uma próxima oportunidade. Claro, a gente vai continuar acompanhando essa pauta aí junto com vocês. Obrigada, deputado. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Obrigada. 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 Obrigada.